Há um ano, um incêndio na Boate Kiz em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, deixou 242 pessoas mortas e centenas de feridos. Para evitar que incidentes como esse voltem a acontecer, já está em vigor uma norma que determina que informações como capacidade máxima de pessoas e a validade dos alvarás de funcionamento estejam fixadas nos estabelecimentos e também nos ingressos ou nas entradas das casas noturnas. A medida é para garantir ao consumidor o direito à informação sobre segurança nesses locais. Boates, clubes, salões de festas, ambientes de concentração de pessoas em busca de lazer e entretenimento. Por isso, o cuidado com a segurança dos frequentadores desses lugares deve ser redobrado para evitar acidentes como o que aconteceu um ano atrás na Boate Kiz, quando pessoas morreram vítimas de um incêndio. As novas regras determinam que informações sobre a capacidade máxima de pessoas e a validade dos alvarás de funcionamento e de prevenção contra incêndios estejam afixadas e visíveis na entrada do estabelecimento. A festa num ambiente público que reúne pessoas e que é comercializada, um ambiente de lazer, ele tem que necessariamente passar por uma vistoria, ele necessariamente precisa de uma autorização para funcionar. E na medida em que a gente transforma essa autorização em uma autorização obrigatória no ingresso ou em qualquer ambiente publicitário daquela festa, você amplia o controle social. O PROCON é o responsável pela inspeção nas casas noturnas. Os locais que ainda não atendem as regras são notificados e sujeitos a multas que podem chegar a 6 milhões de reais. O não cumprimento das determinações pode ainda resultar na interdição ou suspensão dos serviços. Essas casas que nós encontramos irregularidades, elas têm um prazo de 10 dias para apresentar defesa e mostrando em fotos que realmente todas as irregularidades foram regularizadas. E após essa regularização, aí assim a gente aplica a multa ou não. Mas ela pode, se for rescindente, os fiscais chegarem na casa e realmente eles não tiverem feito as correções, aí sim a casa pode ser interditada. Além da informação sobre a capacidade máxima de pessoas e a validade dos alvarás de funcionamento, o consumidor deve estar atento a outras medidas de segurança. Entre elas, a existência e o tamanho das saídas de emergência. São quatro os sistemas de segurança indispensáveis em casas noturnas. Iluminação de emergência. Sinalização das chamadas rotas de fugas, aquelas placas verdes que mostram o caminho das saídas. Extintores de incêndio, que devem ser de fácil acesso e distribuídos uniformemente, com distância máxima de 20 metros de qualquer ponto da boate. Saídas de emergência. Elas devem ter largura mínima de 1 metro e 10 centímetros, que é o espaço suficiente para duas pessoas passarem ombro a ombro. Subsolos precisam ter duas rotas para saídas de emergência. O corpo de bombeiro fiscaliza todos esses requisitos e caso haja alguma irregularidade, alguma exigência, o corpo de bombeiro notifica o local para corrigir aquela exigência. Notificação, em geral, o usuário tem de 5 a 30 dias para corrigir a irregularidade. Vencido esse prazo, o corpo de bombeiros retorna ao local. Caso persista a irregularidade, é emitida uma infração, uma multa. Isso é o valor pecuniário. Após o vencimento da multa, que em geral varia de 45 dias, o corpo de bombeiros retorna ao local para conferir se foi paga a multa e se foi corrigida a irregularidade. Não corrigida novamente, é uma segunda multa em dobro com o valor da primeira multa. Após o vencimento da segunda multa, se caso permaneça a mesma situação, o corpo de bombeiro interdita o local. Fernando é um dos proprietários de uma casa noturna em Brasília, no Distrito Federal. O clube atende a todos os requisitos legais de segurança e vai além. Tem mais extintores do que o recomendado. Sofás e revestimentos são feitos de material que não pega fogo. Saídas de emergência têm mais que o dobro do tamanho mínimo recomendado. Tudo isso, segundo o empresário, traz segurança e conforto para o consumidor. Quanto mais tranquilidade a gente puder oferecer para o nosso cliente, melhor. Eu acredito que o nosso próprio cliente leva isso para fora do nosso estabelecimento, para outros clientes que ainda não conhecem a casa e vão ter interesse de vir conhecer a casa, não só pelo ambiente de entretenimento, mas por toda a segurança, qualidade e conforto que a casa também oferece. Lembrando que os consumidores podem denunciar ao corpo de bombeiros de cada estado os estabelecimentos que não estejam atendendo aos requisitos mínimos de segurança. Depois de fiscalizadas e notificadas, as casas noturnas ficam sujeitas à multa. Em caso de reincidência, os locais são interditados. E aí